Ele estava há quatro dias ali. Não havia mais chance, o cheiro era ruim, muitos choravam. Lázaro estava morto. Ele já estava conformado, não conseguia chegar ao tanque, nunca teria sua cura. O paralítico estava sem esperança. Ela vivia preocupada, estava fazendo serviços. Não tinha tempo. Marta estava ocupada. Ele era rico, tudo estava certo. Não tinha mais o que fazer. O jovem rico estava acostumado. Na nossa vida vivemos assim. A rotina vem, a mágoa, uma crítica, um pensamento, sentimento, amizades. E quando percebemos, estamos longe, parados, estamos acostumados com quem somos. Ficamos desanimados, ficamos vazios. Enquanto o paralítico achava que não conseguiria a cura porque não tinha ninguém que o ajudasse a chegar no tanque, Jesus foi e disse, se levante, pegue a sua maca e ande. Enquanto Marta estava preocupada com os serviços, com o trabalho, Jesus disse a ela, Você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Enquanto o jovem rico achava que estava fazendo tudo certo, Jesus com amor disse a ele, Vá, venda tudo o que você possui. Enquanto todos diziam que Lázaro estava morto, Jesus disse, Lázaro, venha para fora. Jesus veio para nos acordar. Ele veio para nos mostrar o que verdadeiramente importa. Veio para mostrar o que ele trouxe a cura, a vida, o ensino. Basta somente ouvirmos, acordarmos e vivermos como ele nos orienta. Não permita que a rotina ou seus pensamentos deixem a sua alma adormecer. Escute, acorde, se levante, vá para fora. Ele está esperando você. E aí E aí Amém.